Cerca de um mês, mais ou menos, eu recebi uma intimação na minha empresa que um funcionário meu tinha me colocado na justiça e o pedido dele era de 60 mil reais. Eu tinha recém trocado de carro e eu não tinha esse valor para acertar comigo. Aí então eu entrei em contato com ele, com o advogado dele para a gente ir fazer um acordo, mas ele falou que não queria acordo, que ele recebeu aquele valor e pronto. Aí desde então eu comecei a jejumar, vim nas orações, colocar em oração e peguei e entrei em contato com o meu advogado. Aí ele me auxiliou falando aqui para a gente fazer a defesa, como ele não trabalhava de carteira assinada, não tinha nenhum registro, era para eu ir lá e mentir as horas extra dele, mentir quanto que ele seria, fazer tudo o contrário que ele dizia lá no processo. Desde a hora que ele falou isso, o Espírito Santo já me tocou, já fiquei meio sentido, falei, não tem como eu fazer isso. Ainda falei para ele, como que eu faço para não ter que mentir? Aí ele falou assim, não, então você vai ter que pagar os 60 mil, eles vão, se você não tiver o dinheiro que tiver no seu nome, os maquinários da sua empresa, todos eles vão colocar no processo. Aí eu falei, não, então já que não tem jeito, vou ter que fazer, mas chatear. Aí faltando mais ou menos uma semana para a audiência, no domingo, o pastor Antônio ministrou uma palavra falando se a gente deixaria tudo que a gente tem, todo o dinheiro que a gente teria para seguir Deus, né? E isso já me tocou, eu falei assim, eu posso perder meu carro, perder meus maquinários, mas eu não vou mentir, pelo menos eu vou estar com Cristo Jesus. Então, na segunda-feira eu peguei e dispensei o advogado e a audiência era na terça-feira. Na terça-feira eu fui sem testemunho, sem advogado, sem nada, fui só eu e Deus. Chegou lá na audiência, falei toda a verdade, não menti nada e fiz a proposta para ele, que o que eu tinha era cinco mil reais. E para onde glória do Senhor, ele se aceitou, simplesmente, como um milagre mesmo, eu só falei toda a verdade, ofereci o que eu tinha, eles não discutiam, não falaram né? Simplesmente, ele se aceitou. Aplausos 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 Aplausos